Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sandra Buliese e aqui no meu canal a gente fala sobre alfabetização. E hoje eu venho a trazer uma questão que é bem polêmica, né? Nós temos distúrbios de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem ou é uma alfabetização mal feita? Vamos entender um pouquinho a diferença entre esses termos e o que eu quero dizer com essas... o que é uma alfabetização mal feita. Então, vamos lá? Vamos assistir o vídeo? Então, gente, muitas crianças hoje estão sendo encaminhadas para tomarem medicação ou para fazer algum tipo de tratamento porque elas não estão aprendendo a ler e escrever na escola ou porque elas não têm o comportamento adequado, elas são muito agitadas. Então, olha, antes eu queria muito conversar com vocês sobre isso porque antes da gente medicar essa criança, antes da gente encaminhar essa criança para um tratamento psicológico, nós precisamos rever, gente, as nossas práticas de alfabetização, tá? Por quê? Porque o muito do que tem hoje no Brasil, das práticas de alfabetização que estão sendo difundidas no Brasil, elas não funcionam. É verdade, elas não funcionam. São práticas de alfabetização baseadas na teoria, numa teoria que é espontaneísta. E o que eu quero dizer com isso? São teorias que acreditam que a criança, quando exposta às letras, quando tendo uma estimulação, uma mediação entre ela e a escrita através do professor, ela vai acabar lendo e escrevendo, tá? Ou seja, não precisa haver um ensino explícito das relações de letra-som para que ela aprenda a ler e escrever, porque espontaneamente ela vai aprender. Essa ideia é difundida na teoria da Emília Ferreiro, no construtivismo, e é o que as pessoas usam. Inclusive, está cheio de gente aqui na internet, no YouTube, no Instagram, falando de consciência fonológica, mas ainda tratando a alfabetização de uma maneira espontaneísta, né? Onde a criança vai aprender pela mediação, onde a criança vai aprender quando ela for exposta a isso. Só que a ciência da leitura tem mostrado para a gente que não é assim, tá? A melhor maneira de se alfabetizar uma criança é através de uma instrução explícita. E o que é isso, gente? O que é isso? Vocês sabem? É quando a gente dá uma instrução clara e direta sobre o que você quer ensinar, tá? Então, se eu quero ensinar para as crianças as letras do alfabeto, os sons das letras, eu vou falar quais são os sons das letras. Eu não vou ficar esperando que a criança olhe lá para o poema do sapo, para a cantiga do sapo cururu, e descubra que a letra que está começando com o sapo é o som de S, que só aquela letra tem o som S, tá? Eu não vou ficar esperando a criança ter esse clique, tá? Eu vou explicar para ela desde o começo. E a ciência da leitura, né? Ela é uma ciência que ela traz, ela está apoiada. Na psicologia cognitiva, na educação, na neurociência e na linguística, tá? Inclusive, alguns estudos de fonoaudiologia também fazem parte dessa ciência da leitura. E essa ciência da leitura, ela vai agrupar todos esses estudos, diferentes áreas do conhecimento que vão explicar o desenvolvimento, a aquisição e o desenvolvimento da linguagem. A ciência da leitura vai estudar o cérebro humano e vai estudar também a sua estrutura, as suas funções, os seus padrões de atividade e o seu desenvolvimento, tá? E quando ela passa a estudar esse cérebro, entende como esse cérebro aprende a ler e escrever, nós, pessoal, somos obrigados, é nossa função, entender essa teoria e falar, olha, se o cérebro funciona dessa maneira, então eu preciso ter um ensino que vá de acordo com a maneira como o cérebro aprende, né? Porque se o cérebro, se a maneira mais fácil para o cérebro aprender a ler é assim, por que eu vou começar de outra maneira, né? Se esses estudos que são tão pautados em ciências e atuais estão me dizendo, olha, a melhor maneira de explicar como aprende a ler e escrever é assim, tá? Por que eu vou fazer de outra maneira? E é isso que está acontecendo, tá? Eu entendo que há 30 anos atrás a gente não tinha esse corpo aqui de evidências que a gente tem hoje para poder tomar um caminho diferente e falar, olha, então eu vou ensinar diferente, né? Então, a gente acreditava que a criança ia aprender espontaneamente porque era só a teoria que a gente tinha aqui no Brasil vigorando, né? Assim, até tinha outras teorias, essa teoria da ciência da leitura, ela já vem no Brasil há muito tempo, só que estava sempre debaixo do tapete, muito escondida. E hoje a gente está conseguindo evidenciar isso um pouco mais, não está dando mais para esconder, tá? O quanto a ciência da leitura pode sim colaborar com avanços na educação, com avanços na alfabetização. Hoje, a educação não se apoia na ciência, ela não se apoia na ciência. E quando eu digo ciência, gente, eu estou falando a ciência da leitura, que é essa ciência aqui, ó, que está sendo construída com base em todas essas áreas do conhecimento, tá bom? Então, não podemos dizer que, ai, a criança não está aprendendo, então ela é dislexa, eu não vou fazer isso, né? Se a criança não está aprendendo, olha só, se você tem uma sala de 30, um ou dois não aprende, aí sim pode ser um problema, né? De dificuldade de aprendizagem, um transtorno de aprendizagem. Agora, você tem uma sala de 30, 15 ou 20 não estão aprendendo, não é falha da criança, não é falha da criança. Como pode ser falha da criança, se 15 ou 20 não estão aprendendo? Gente, vamos lá, aonde está o problema? Se 15 ou 20 crianças não estão aprendendo, o problema está no ensino, não está tão difícil de ver isso, tá? Então, eu estou cada vez mais batendo nessa tecla, porque nós não podemos continuar acomodados nessa situação. Aí, o professor fala, puxa, eu me dedico tanto, né? Eu faço tanto por essas crianças, vou atrás de atividade, faço curso, faço um monte de coisa, e as minhas crianças continuam não aprendendo e você não consegue ver que uma falha que está no seu ensino, né? Porque você está buscando informação. Só que você está buscando a informação no lugar errado. Nós precisamos buscar informação na ciência da leitura, tá? Em uma educação que ela é baseada em evidência científica, não em uma educação que é baseada em teorias que foram construídas em 50, 100 anos atrás e é o que a gente está usando. Tá bom? Então, tenham sempre isso em mente, tá? Eu trouxe esse vídeo realmente para dar uma cutucada aí para a gente começar a pensar aonde estão os problemas da educação brasileira. São todas as crianças que não conseguem mais aprender ou é um ensino falho? Tá? Então, é isso, gente. Olha só. Busquem sempre informações, tá? Tem muito curso aí na internet, no Instagram que se você for analisar em sua concepção, na concepção que eles trazem, é uma concepção construtivista. É uma concepção que apoiada na Emília Ferreiro. E daí, quando isso está acontecendo, já levanta as bandeirinhas vermelhas ali porque é um problema, tá? São teorias que pararam no tempo. E eu preciso pensar, sim, a educação e a alfabetização em teorias atuais. Eu precisamos fazer isso para que a educação melhore, tá bom? E olha só, eu tenho um canal no Instagram, não sei se vocês conhecem, alfabetização__fônica e lá eu trago muitas brincadeiras, muitos jogos, muitas dicas de atividades para vocês trabalharem no dia a dia da sala de aula. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham pego aí a minha dica e eu vejo vocês num vídeo a semana que vem. Um grande beijo, tchau!